Com muita irreverência e bom humor, o nosso craque João Anacleto do Canal Roda vai mostrar agora o test-drive de uma Mercedes, que não é essa aqui, essa é 190 SL de 1958, você vai conhecer a A200 2024. Mercedes-Benz classe A na versão 200, pois é, aquele que traz o motor 1.3 turbo que você pode comprar em Ouroc ou Duster, só que agora na linha 2023 barra 2024, pois bem, pelo menos ainda temos hatches médios, só tem ele, Audi A3 Sportback e BMW 118i com motor 1.5 de 140 cavalos, BMW com 140 cavalos não dá, bom, aqui temos 163 e lá no Audi mais de 200. Para-choques também com um desenho aqui embaixo que imita a abertura que você vê nos AMG e também esse contraste de cores com plástico sem pintura, o preto brilhante e o cinza, esse cinza característico da Mercedes junto, também dão ar de esportividade. Aqui a grade perdeu, ele gradiu de antes e ganhou várias pequenas estrelinhas. E aí você vai me perguntar, mas não, esse carro é feito no México, não é não? México, Canadá, Índia, China. Não, esse aqui é feito na Alemanha, você pega isso por uma etiquetinha que tem ali do lado da porta, também pela altura aqui no estado solo. E também por usar pneus de perfil 45 com rodas de aro 18 para o Brasil. Passou pela tropicalização na Brazilian Strass. Mas nunca, se eles andassem com esse carro aqui, deixareiam vir desse jeito. E tem novidade aqui na traseira também, uma novidade que eu não gostei muito. Não, eu nem estou falando da saída falsa de escape aqui, porque o escape só sai desse lado e não sai por esse buraco. Está virado para baixo, como se estivesse em repouso, por assim dizer. Eu estou falando do desenho das lanternas. Antes, o esquema de LED fazia com que a gente reconhecesse que era um classe A bem de longe, você lembra? Circundada, assim e tal. Aí fizeram um negócio aqui que me lembra uma colher de pau. Apoiei bastante com uma. Enfim, como tudo que a Mercedes faz, parece que só ela está enxergando o que a gente não enxerga, a gente se acostuma depois e acha lindo. Tudo bem, no futuro deve ser bonito. Bom, outra coisa interessante é que tem uma câmera escondidinha por aqui. Poderia estar no logo, abrindo assim, igual nos Volkswagen, mas não. Aqui de baixo, quando você dá ré, ela aparece, faz um barulhinho. E também quando você diminui a velocidade, ou quando você vai sair, mesmo um drive, vai sair. Aí ela faz um clátero e a câmera aciona. Não entendi por quê. Talvez seja por um alerta de colisão traseira, será? Ah, esse carro não tem nem ACC. Por que quer ter isso? É? Adaptive Cruise Control. Que tem no Nivus. Não temos estepe. Só as ferramentas e as gomas para, caso o seu pneu fure, você conseguir rodar mais um tempo até achar um borracheiro. O famoso kit de reparo. E aqui, a bateria do sistema Mild Hybrid de 48 volts. Com essas e outras, não cabe um estepe aqui. Rapaz. Pneu perfil 45 e não tem estepe. Eu acho que este carro não foi tropicalizado na Brasileine Strasse. Para mim, ele foi tropicalizado em Ratanaba. Pessoal do Sindicato da Manda Acústica e amortecedorzinho no capô. Vamos aplaudir. Muito bem, Mercedes. Agora com amortecedorzinho no capô. Porque como é um motor feito junto com a Renault, pode ser que fique mais tempo de capô aberto. Brincadeiras à parte, temos aqui o 1.3, 4 cilindros turbo de 163 cavalos. Porque é apenas a gasolina. Não tem a potência dos Renault que aqui são flex. Falei que não tropicalizou nada. Estou falando. Desde que eu peguei o carro, estou falando. É. E aí, segundo o meu equipamento V-Box, nos testes que eu faço com esses pezinhos 44, 45, sempre com tênis muito modernos. Fez de 0 a 100 em 9,4 segundos. Isso é nada mais, nada menos do que 2 segundos mais lento do que um C4 Cactus THP. Oh, meu Deus. O que fizeram com a minha Mercedes? Aqui. Câmbio. Drive. Park. Neutro no meio e ré para cima. Calma aqui, vou deixar no D. E aqui, seta e limpadores. Quantas vezes você acha que eu fui ligar o farol e liguei o limpador de para-brilho? O problema é aqui, ó. No meio da estrada tem uma lombada. Aí você tem que diminuir para 14, 13 km por hora. Aí você acelera de novo. E o empuxo nem é, nem é aquela coisa toda, né? Não ganha velocidade rápido. Ó, ó, segurando a marcha, ó. Pô, o que que tá acontecendo? Quem que fez isso aqui? Quem que fez isso aqui, velho? E o pior, eu já andei com diversos carros aqui, você viu. E algumas pistas também, enfim. É inacreditável que diante de um Mercedes-Benz legítimo, carro que vem via Alemanha, a pátria dos melhores carros do planeta. Ele consiga me divertir menos do que um Pulse Abarth, que um Polo GTS e custa o valor mais do que dois desses carros. É inacreditável. O que que tá acontecendo? E é nítido, claro, notório, que esse carro, essa estrutura, essa plataforma, aliás, não é M177. É W. Não sei dizer W, 117, enfim. Essa geração, essa estrutura, é feita pra coisas maiores, pra coisas mais emocionantes, pra desafios de dinâmica mais intensos. Não é pra andar com 163 cavalos, com essa configuração pra Europa, com esse carro mais baixo. Cara, ele tinha tudo pra ser uma experiência deliciosa como é a de diversos Mercedes, de boa parte deles, tirando o EQA. Mas ele não é. Simplesmente ele não é. Inacreditável. Demora pra atingir o 100 por hora. Cara. Não é uma decepção. O Mercedes nunca será uma decepção. Quer dizer, continuar essa toada aqui, não sei. Mas é gostoso de andar, é gostoso de conviver, é gostoso de... Pra quem gosta de carro, né? Porque quem quer um carro assim, tá pensando no status, na praticidade, na versatilidade, vai pegar isso aqui. E se andar num BYD Song, vai ficar maluco. Não, eu quero um chinês. Se andar num Sion, então, pelo amor de Deus. E sim, o BYD Song é mais barato que esse carro. Eu não posso me furtar de falar sempre aquela frase, um dia dirigindo um Mercedes, é um dia mais legal do que os outros. Sim, ainda continua. A Mercedes poderia trocar essas luzes por mais motor. Podia trocar também essas telas por mais motor. Podia também trocar... É, não tem mais nada o que tirar. O problema desse carro não é como ele se comporta na cidade. Não é a falta de força um pouco na estrada. E também não é essa coisa da consumo, environment friendly, emissões, nada disso. A essência da Mercedes tá aqui. Tudo que a Mercedes foi a vida inteira. Conforto, status, equilíbrio e uma pitadinha de esportividade tá aqui. Até criar a AMG. A Mercedes nunca tinha nada muito esportivo, apesar de frequentar as pistas da Fórmula 1, desde lá o primeiro GP, pois teve um hiato, depois voltou e tá aí até hoje. Pois bem, o problema desse carro está no canto direito baixo da nota fiscal. Essa versão é única, não tem uma mais barata do que essa. E sai por R$ 335 mil. R$ 15 mil a menos do que o Classe C200, que eu acho que é muito mais carro do que ele. Com seu motor também, 1.5 turbo com sistema Miles Hybrid. Mas não é porque ele tem preço próximo de um Classe C. É porque esse preço é distante demais do A3 Sportback, que parte de, pasme, senhores, 279, 980. 2.0 turbo, 204 cavalos, mais de 32 quilos de torque. E um 0 a 100, quase 2 segundos e meio mais rápido do que temos aqui. Não vou nem considerar o 118i, porque eu acho também que nessa categoria você tem que unir tudo a um pouco de... Tesão. É, eu não gosto de falar essas palavras, porque eu sei que você pode estar na sua casa com seus filhos pequenos e vai ter que explicá-los. Tesão! Falta tesão aqui. E sem tesão é melhor nem viver.